O que é que estás a jogar agora, Bejito? Com o LoL? Já começou o LoL? Não tenho som no LoL? Há 12 anos eu jogo ao LoL. LoL digo eu. Olha, não aparece a cena do LoL? Não aparece a cena do LoL? Aparece aqui o misturador do LoL? Batei em cima. Estão em cima. Estão em cima. Batei em cima, um baixo. Batei baixo direito. Jogue sim, então. Está um esquerda? Não. Matei. Está um na direita? Matei em cima. Está um baixo direita? Está um baixo direita então. Estou gravar. Estou na direita? Estou em cima. Estou em cima, parti. Estou em cima. Matei. Matei baixo. Estou na base deles? Mataram. Estou atacando. Estou atacando. Vou direita, vou direita. Estou tentando mudar para aí. Estou em cima? Estou na voz deles, anda, 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 anda... Tenta ali em cima. Estou tentando ir em cima. Olha aí que estou atrás de ti. Estou em cima. Estou aqui um. Está um mais direita. Estou em cima. E um esquerda. Matei, matei. Estão dois direita, vai para direita, dois. Estou em cima. Não, não, não. E aí, matou-me um monstro ali em cima. Cuidado, está lá, pega em cima. Acima, direita, acima, direita. Merda. Ah, caralho. Matei um Simo. Estão fechando. Matei outro de cima. Alcâmbio me susto, apanho o gajo ali, matei outro. Matei um de verde. Matei, matei baixo direita. Mataram-me. Estou até cá cima. Estou direita atrás de alguém. Estão em cima. Deixo em cima. Deixo em cima. Estou na base deles, vou gravar. Deixo em cima. Matou-me um baixo. Vai para cima. Estou contigo. Estou na base deles, não sei. Não sei. Morri, morri. Vou tentar subir. Eu não sei onde é que se quer. Estou em cima. Estou atrás de ti. Matei um de baixo. Está um atrás da flag. Estou atrás de ti. Vou em cima. Ei, Deus! Está aqui tudo. Está mais que as mãos. Já era previsível. Não é? Monstro à direita. Vou atacar à direita e eu. Vou em cima. Estou baixo esquerda. Estou em cima. Vai. Matei um de cima. Vai para o meio. Morri, morri, morri. Matei outro de cima. Estamos em cima. Estamos em cima. Matei outro de cima. Estamos em cima. Dá boost. Um baixo direito. Um baixo-direita, um baixo-direita. Um baixo-direita. Um baixo-direita. Um baixo-direita. Matei dois em baixo. Foi em cima e eu... Há um base, um base, aí para trás, aí para trás. Estúpido. Não foi opa. Fulego. Vou tentar-se ir para lá. Ah! Meu Deus. Vou atacar a direita. Também eu. Vou atacar a baixo-querda. Estão à esquerda na base. Estão no livre. Estão no livre. Estão no livre. Estão no livre. Estão no livre, estou à esquerda. Aí do 1. Estão em cima e eu. Matei um em cima... Estou em cima aí... Matei dois. Estão em cima. Estão em cima. Matei um em cima. Estão em baixo-direita. É minha... É minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Estão direita. Esquerda. Malco-tejo. Estão rei na esquerda. Estão no livre. Estão em esquerda. Matei Diáther. Estão em cima. Deixo em cima. Diáther baixo-meia. Afrio no livro. Eu estou acima, ele está controlando. Estou controlando a baixo. Estou controlando a baixo. Está um do outro lado à esquerda. Não, batei-te em cima, caralho! Está um dentro da base, está um dentro da base. Estou de esquerda aqui. Matei, matei. Boa, está um baixo-direita. Caralho, ali arriscaste a direita, caralho. Matei baixo-direita. Então eu estou a olhar para as tuas caixas. Estou em cima na base deles. Estou em cima na base deles. Está acima, acima-direita, acima-direita. Estou. Está o King esquerda. Matei em cima. Estou, morri. Vou tentar pegar na sua bandeira. Estou em cima ainda. Morri também. Estava ali a tentar matá-lo, morri também. Estou em cima. Estou em cima. Estou em baixo-direita. Estou em baixo-direita. Matei baixo-direita, King. Estou em cima na base deles. Estou em cima, o italiano. Estou em cima. Morri, morri, eu morri. Extremificado. Estou em cima. Uma esquerda aliás. Não, uma esquerda aliás. Estou em cima. Estou em cima? Anda, anda, estou na bandeira. Anda acima, anda acima. Já estou em cima. Estou em cima também. Estava ali em meio. Notei baixo-direita, está a uma esquerda. Estava em cima. Estou contigo, querido. Estou direito aí. Está um baixo meio. Vai chegar um baixo meio. Matei atrás de ti, filho. Dei baixo meio. De hater baixo meio. Vou mudar para cima. Para cima outra vez. Ande, ande, ande. Vou limpar em baixo. Vou te dar boost. Estão ali, matei. Matei um esquerda. Estão ao lado. Mataram-me dois cima. Um baixo direita. Um esquerda. Matei de cima. Matei, matei esquerda. Estão na direita, na base deles. Estão baixo direita. Estou contigo. Estão à esquerda. Estão ativo. Dois em cima. Estou na direita. Matei, matei-me. Foda-se que figa. Matei. Matei em cima. 2 em cima. Matei um. Estou a atacar direita. Matou-me em cima, monster. Tem um mouse test Tem um mouse test Esse mouse test meu foda-se é meu merdoso São dois cima Matei direita, esquerda digo Está um na esquerda diáter Eu estou atrás da base, não é que está junto Tem um mouse test na base Estão dois esquerda, matei um Matei dois Estou atrás da base Morri, morri Que nojo Dois por baixo Estou dentro da base deles Estou na direita, no elevador Eles estão a jogar no flex stand Eles estão a defender no flex stand Na rampa Matei um baixo direita Vou tentar subir Vou morrer mais crema Ele achou que matou-me do outro lado Um por cima Um mouse test Um mouse test em cima Desceu, desceu, matei um mouse test Estou em cima da base deles Está um baixo de meio Tem um defesa Morri Estou bem Estou bem na direita Como é que ele vai? Está abaixo direita ou abaixo direita? Está abaixo direita? Está abaixo direita? Está abaixo direita Está abaixo direita Baixo direita está aqui Vai Estão dois por cima Matei um Estão até cá acima Estou baixo esquerda dentro da base deles Estou na base deles, vou tentar subir Estou em cima Estou em cima Estou em cima Estou em cima Matei um Estou cima Estou agora para cima Estou em cima Estou eu Estou dentro Estou me Estou dentro Estou em cima Acima Estou em cima Estou indo Estou em cima Estouция Estou muito Mato Estou en cima Fogo Estou傾到 Estou Estou Meu Deus Vamos ver five Um para baixo you Matei um Estou travesti uno Mas Estou Sie Marth Ele Gar yapmış D Apenas um ataque rápido. Estou... Estou contigo. Está por cima, cima, cima de tudo. Matei um, estou sim atrás de ti. Matei um outro para a esquerda. Estou na esquerda na nossa base. Estou na esquerda. Estou cá na rampa. Estou cá na rampa. Estão em cima. Estão da cima. Estão em esquerda. Estão em cima ainda. Na base deles ainda. Vou morrer agora. Estão em cima ainda. Estão em cima. Estão na base deles ainda. Vou sair baixo meio. Matei. Só um baixo. Oh pá, deixou a minha frente. Ai, Jesus. Estou no elevador. Só um baixo na base eles, matei. À esquerda, à esquerda, à esquerda. Ah, está a tal de cima. Matei um em cima, estou atrás de cima. Ah, matou-me, cabrão. Como é que está à esquerda? Um por cima, Kengan. Vou atacar sempre. Matei o Kengan e está o outro de Atat. Matei o gajo da bandeira e morri. Não estou a tocar aí. Onde é que eu fico? Matei outra vez a dança. O de Atat era vir por baixo. De Atat, esquerda. Bora, bora, bora. Eu botava o Space para lá. Não, não, vai para onde eu vou por aqui. Ah, cabrão. Há um baixo direito, morto. A gente está alguém. Matei dois. Teater por cima. Onde é que estás da lei? Eu vou por cima. Vou fazer uma espera ali. Estou embaixo da bandeira. Matei um. Estão direito. Matei dois. Morrei. Vai recuperar? Shatter's King. Não. Vou atacar acima. Estão os três por cima. Estão os três por cima. Matei um. Morri caral. Então perda também, perda. Ah, cabrão meu! Ok, vou te matar. Eu vou tentar águas, a ver se eu consigo, se eles não ouvem. Matei um, matei um. Para atacar a cima. Vem aí dois? Ah, ouviram-me. Fiquei logo o nave. Matei um. Matei dois que eu perco. Matei o outro. Siga, siga aqui. Estou cima. Estou aqui, mas não está. Estou a dropar. Estou a dropar. Estou a dropar. Estou a dropar. Estou em cima, a última. Morri? Estou aqui na bandeira. Estou a matar. Estou a matar. Estou a matar. Vem aí um esquerdo. Grava, este cara está a atacar. Morri. Carvalho. Estou um, dois direita. Está um atrás. Boa. Está um ao esquerdo, meu amor. Está um de presa. Está um esquerda. Estou a esquerda aí. Estou em cima. Estou contigo. A minha direita, a minha direita já passou. Está comigo agora, matei. Está lá o outro base, acho que... Meu Deus, morri numa acidez. Acidez. Vou com a direita. Para atacar a cima. Matei por isto. Matei por isto. Eu matei um e morri. Está atacar a cima. Matei um. Matei dois de esquerda. Matei o diáter. Matei dois. Estou contigo. Morri. Mataram-me na frincha. Vou vai, vou vai. Vou na esquerda na base. Deve ir por cima à direita. Minha direita atrás de mim. Sim, não matei. Opa. Boa. Está um na esquerda. Matei esquerda. Está um base, matei. Estou na base deles. Está um base direita, cuidado, base esquerda. Já vi, já vi. Vou tentar à esquerda, vou tentar à esquerda. Ou direita. Vou atacar a cima. Matei um. Está um esquerdo, esquerdo. A nossa base em baixo. Está um base. Vira a nossa base em baixo direita. Já vi, já vi. Já vi ataca comigo a flag. Estou atrás da... Estou atrás. Está lá o Acid. Opa. O burro do Acid se está me atrás de mim. Matei lá atrás da base. Morri. Matei cima. Na esquerda. Eu nem vi, eu nem comendo bem ao bocado. Matei esquerda, ok. Está um cima. Diáter. 9-3 na esquerda. Matei dois esquerda. Matei dois esquerda. QNG por cima. Estão dois baixo. Estão um baixo direita. Um na esquerda, não se testa. Está sem ver, está morto. Está sem ver, está morto. Vou atacar direita, não sei. Estou bem. Podei. Adeus. À esquerda e ele. Votaram um em cima. À esquerda e ele. Matei em cima. Estou até cá cima. Matei um simon Um baixo direita Estou na direita Estou simon Estou simon agora Falei o tiro no gajo Ainda o ataque ainda Ainda está lá a bandeira Eu fui lá a frente e ele matou o meu gajo Estou no levador dele Vamos ver Vou tentar acima Achei que vais fazer aquele dodge Nunca estás a apontar para ali Matei um de cima Matei outro de cima Matei outro de cima Matei outro de cima Com para baixo direito Estou a atacar acima Estou em cima mesmo Não passou Morri Morri também E a baixo esquerda Que cabrão Ainda estou a matar Matei um de peso Um baixo direita E um baixo esquerda Matei um monster Um cima Monster A bandeira está no meio Uhum Eu vi onde é que é o tiro Está um baixo Filho da puta meu Está um cima Matou Está um na base Está um alto Está aqui pela esquerda Está um alto Está lá em cima na esquerda Ou na base Está na esquerda Está ali até na base Está ali até na base Está ali até na base Estou a atacar Morri, morri. Estão dois de esquerda. Matou-me o da esquerda. Eu matei embaixo. Matei o ácido. Dois por cima. Matei aquele... Estão a atacar pela esquerda. Matei em cima. Estou contigo, estou contigo. Matei, matei. Estou contigo. Matei. Ainda temos, ainda temos. Ainda estamos em cima. Estou na esquerda. Matei os dois. Morri. Matei outro. Estamos lá. Matei outro. Boa, boa. Está bom em esquerda. Até matou. Matei um em cima. Vai, vai. Estou atrás de cima. Falta só. Sim, mas tem um aqui embaixo. Vou gravar e vou em cima. Está aqui um em cima. Matei um. Estou em cima. Continuo em cima. Há um esquerda na base. Há um esquerda na base, cuidado. Matei, matei. Vamos, vamos, vamos. Está bom baixo direita. Diáter. Está bom na esquerda. Matei um. Matei dois. Continuo a atacar cima. Um por baixo diáter. Matei outro de cima. Está à esquerda, matei. Um esquerda que é ninguém. Matei está sempre no mesmo sítio. Que burro do caralho. Morri. A bandeira criou à esquerda. São dois. Cima-direita, cima-direita, cima-direita. Cima-direita. Já passou. Já está no meio. Vai direita. Está em cima na base deles, ele. Mataram. Boa. Jesus. Vou fazer um ataque até uma seca. Um dois de cima. Mais gente com o caralho ali depois. Estão na direita. Vai por cima ali. Matei um. Estou contigo. Calma, 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 calma. Matei outro. Abraja base, o gajo. Continuo. Continuo na direita. Estou atrás de ti, estou atrás de ti. Estão dois direita. Estão dois de baixo direita. Matei um. Atrás de ti, cuidado. Estão dois de baixo direita. Boa. Matei. Matei. Está a uma esquerda só. Está baixo. Está baixo. Ainda está baixo. Matou um outro baixo. Matei um. Está a chegar a gente. Matei um em cima. Estou a atacar. Vem ver. Vem eu. Estou em cima contigo. É lá em cima. Morri. Opa, pensei que estava ali em cima. Diaterna direita. Matei um. Estou em cima. Eles voltaram para trás. Caraca. Estou em cima. Estou em cima. Vou ficar a ver. Matei. Cumprir uma volta em cima. Ainda estou nas. Não morri. handei. Matei um. Tome em cima. Camarotos. Estou öldem. Tome em cima. Cuidado. C erhalten. o 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